Fala guerreiro, fala guerreira, nesse vídeo eu vou passar pra você três dicas muito importantes pra você que não quer ser aprovado no concurso militar, você que não quer ser aprovado, você tem que seguir essas três dicas que eu vou dar pra você. Mas antes já deixa o seu like e se inscreve no canal, muitos de vocês, eu tô ligado, muitos de vocês assistem os meus vídeos aqui, mas ainda não estão inscritos no canal, tá certo? Ó, isso não dá boa sorte no concurso não, hein? Então se inscreve aqui no canal e vamos pra primeira dica. A primeira dica que eu te dou é não leia o edital do concurso. Então se você não quer ser aprovado, não precisa ler o edital de concurso nenhum, cara. Pega o bizu com teu vizinho, com teu primo, com teu amiguinho lá, que falou que tal concurso é bizu, né? Ah, faz tal concurso que é legal e caga pra todos os outros concursos que existem, tá certo? Não precisa ler edital. Edital, se você não sabe, todo concurso, todo concurso público, né? Quando ele é publicado, ele é publicado através de um edital, né? Ele é publicado normalmente no Diário Oficial da União, no caso dos concursos federais, e ele tem um edital. Esse edital é um documento que tem todas as informações do concurso. Tem lá a quantidade de vagas, requisitos, o calendário, né? Quando que vai ser a prova, o que que acontece se você for aprovado, quais são as etapas do concurso, quantas vagas, enfim. Tem todas as informações do concurso. Se você não quer ser aprovado num concurso militar, aliás, em qualquer concurso, caga pro edital. Não precisa ler o edital, tá certo? Que ele não é importante, se você não quiser ser aprovado. A segunda dica que eu tenho pra dar pra você é a seguinte, só comece a estudar quando sai o edital, tá? Então não precisa estudar com antecedência, estudar com antecedência em um ano, dois anos, cara, você vai ficar louco de estudar, tá? Você não, não precisa disso não. Se você não quer ser aprovado num concurso militar, num concurso público, só comece a estudar quando o edital for publicado, tá certo? Que aí as suas chances de ser aprovado, com certeza, vão ser muito pequenas, tá? Muito reduzidas e lógico, você não quer ser aprovado, né? Então só comece a estudar quando o edital for publicado, beleza? Terceira dica que eu dou pra você. Se você não quer ser aprovado num concurso militar, aliás, em qualquer concurso, continue gastando o seu tempo precioso em rede social, em discussão rolha, em grupo de WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no TikTok, vendo lá as pessoas fazendo aquelas dancinhas. Mas, cara, continua perdendo o seu tempo nessas redes sociais, porque isso, com certeza, tá alinhado com o que você quer. Quer o quê? Não ser aprovado num concurso militar, tá certo? Então continua, cara. Eu acho que, eu te recomendo que você passe, inclusive, mais tempo nas redes sociais, afinal você não quer ser aprovado num concurso público. Passa mais tempo, cara. Fica amanhã, fica tarde, fica noite, fica até tarde, tá certo? Aí você fica até altas horas da madrugada, no outro dia você acorda meio-dia, não vai treinar, caga pra isso aí, cara. Então, você que não quer ser aprovado em um concurso militar, siga essas minhas três dicas, tá? Não precisa ler edital, só comece a estudar quando o edital do concurso for publicado e continue perdendo o seu tempo com rede social, com besteira, com discussão, tá certo? Que aí, certamente, você vai conseguir o que você quer. Não será aprovado em porra nenhuma, Guilherme. Fechou? Curtiu o vídeo? Deixe seu like, deixe seu comentário aqui abaixo também. Não esquece de me seguir lá no Instagram, Thiago Henrique, Underline Elite 1000. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.